Síndrome das Palmas, Rádio Livre em Algum Canto Obscuro de Barcelona, 2020, ano zero. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa. Síndrome das Palmas, Rádio Livre em Algum Canto Obscuro de Barcelona, 2020, ano zero. Tchau, tchau.